O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Segundo lugar na categoria intérprete, Luciane. Esta que foi minha aluna na creche, Evandriele Nunes Bittencourt. O que é que tu fez pra deixar rastro nos meus móveis e teu cheiro no canto? Aquela canção que a gente ouviu na cama abertados. E aquele refrão que nos pôs pra dormir, Embaraçados. E você que se aleijou nos meus olhos E na minha boca, por que não tá aqui? A cama tá reclamando, A casa te chamando, Vem logo me ver. Eu te espero lembrar, Não precisa bater Lembra de ficar um pouco mais Quando pensar em ir embora E querer muitos minutos à toa Se se importar com a demora E o nosso som promete algo De quando nos faltam assuntos Dois horas que eu te espera conversar E tu não fala um só segundo E você que se aleijou nos meus olhos E na minha boca, por que não tá aqui? A cama tá reclamando, A casa te chamando, Vem logo me ver Tô te esperando entrar Não precisa bater Que eu esqueci de me trancar